Boa tarde, eu sou a professora Emilia Odigier do Departamento de Letras da Universidade Federal do Maranhão e da pós-graduação em Letras da UFMA. E amanhã eu vou proferir uma palestra sobre essa tradução que eu fiz de Meu Destino e Seronça, de Alberto Mussa, que foi publicado ano passado na França. Então, na palestra de amanhã eu vou abordar o processo de escrita como plural, híbrido, composto. Então, passa por várias camadas de textos que vão juntando fragmentos de relatos históricos com a própria criação literária, leituras e experiências. Então, como toda escrita, toda escrita é um jogo de composição, pluralidade, apagamento e sabemos pela genética literária e a intertextualidade que acontece dessa forma, digamos, similar à tradução, como um palimpsesto. Ela precisa dessas diferentes versões sem necessariamente existir uma hierarquia e uma autoridade maior entre elas. No caso das mitologias, a reinvenção é mais óbvia ainda. Então, porque se trata de histórias da oralidade, onde a escrita apenas fixa algumas histórias colhidas em diferentes épocas e lugares. Meu Destino e Seronça, o livro, também tem várias histórias colhidas em diferentes épocas, do século XVI ao XX, em diferentes lugares, no Brasil, principalmente. Meu Destino e Seronça tem essa instabilidade primordial. Ele se trata supostamente de um texto que tem por origem a oralidade, antes de ser reconstituída por Alberto Mussa. A reconstituição, a restauração mitológica da antropofagia também valoriza esse motivo metafísico deste ritual, que é enxergado de forma horrorizada pelos europeus, porém essencial na sociedade indígena. Então, o livro oferece também uma visão sobre esse canibalismo como única atitude cultural capaz de transformar o mal inevitável e inerente à natureza em bem. E essa transformação se torna indispensável e faz parte de um sistema complexo de vingança, no objetivo de manter a sociedade viva. Então, a presença de manuscritos históricos e diferentes línguas europeias, como alemão, italiano, alemão, inglês, português, francês, multiplica também as possibilidades de tradução e reforça esse poder da criação literária. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho